Você acredita que o Brasil pode avançar nesse ranking devido à Europa que está sofrendo com essa alta de preços de energia, gás natural, carvão e ainda em relação também à guerra na Ucrânia? O Brasil pode se beneficiar com tudo isso? Bom, eu acredito que o Brasil pode avançar no seu processo de desinflação e ter uma taxa menor de inflação em comparação a esses países. Por um fato que a gente ainda não consegue enxergar uma resolução para o conflito que está acontecendo agora, esse conflito geopolítico. Então, como a gente aqui vai continuar no nosso processo de desinflação, eu acredito que a gente ainda deve continuar nessas posições melhores, quando a gente está falando de inflação, em comparação a esses países. Hoje, a expectativa, falando dos países europeus, colocando os Estados Unidos também, de certa forma, os países avançados, ainda não se vê uma melhora, falando de inflação nesses países. Então, eu acredito que o Brasil deve continuar e até melhorando as suas posições de inflação em relação aos outros países. Agora, eu queria que você comentasse, Fernanda, sobre essa guerra que se arrasta entre o país do Putin e a Ucrânia. A inflação tem contribuído para o desequilíbrio e também pela desaceleração da economia mundial. E nos Estados Unidos, o pessimismo ainda está batendo a porta com o crescimento modesto da indústria, é um consumo fraco e ainda tem a questão da recessão. Qual é a sua visão do que pode acontecer? Bom, falando de Europa, eu acredito que a situação ali realmente é pior quando a gente compara os Estados Unidos. Falando dos países ali e relacionando a economia desses países. Então, hoje mesmo saiu a inflação ao produtor da Alemanha, a gente vê no acumulado de 12 meses, passando de 46%. Então, não há indústria que sustente uma inflação nesse patamar. Então, eu acredito que, falando em recessão, países europeus podem sim já estar entrando nessa situação agora, nesse último trimestre. Já pegando os Estados Unidos, a gente ainda tem um cenário, falando de mercado de trabalho, ainda um cenário positivo. Hoje, taxa de desemprego nos Estados Unidos a 3,5%. É o mesmo patamar pré-pandemia, ou seja, antes de fevereiro de 2020. E isso acaba sustentando ainda aquela demanda por serviços. E é isso que a gente tem observado nos Estados Unidos. Então, eu acredito que, falando em desaceleração econômica, hoje países europeus estão numa situação pior em comparação aos Estados Unidos. Entretanto, o que a gente tem que levar em conta é o seguinte, que taxas de juros dessas economias avançadas continuarão subindo. E isso, sim, vai impactar, já está impactando esses países. Mas eu penso que os países europeus, quando a gente combina a situação geopolítica, eles estão numa situação pior quando a gente compara aos Estados Unidos. E aí E aí E aí Obrigado.